Mas ai, dia 14 de novembro vai fazer a braba de pegar a Dessertsulaça e iniciar a campanha do Lost É o jeito né velho, o meu druid é inútil com a campanha Depende de quanto que ela for lançar velho Se lançar muito caro ai, eu despeço Norsk ainda também, verdade Norsk eu só tenho um senhor só pra jogar, que é o Eigil Já fiz campanha com o Ulfric e com o Trog, só tem um senhor de mod O Ursomen eu já joguei no 2, mas não tem ele aqui ainda É, eu vou sentar a cor comercial com o Willic, vai Por hora E aí Sei lá gente, a votação ainda ta longe Acabei de começar essa campanha aqui Tô nem preocupado com a próxima campanha ainda Espero que eu gostava mais da armadura antiga do Eigil Não achei legal a atual não Só pra ter copiado o capacete do senhor de Korn Do lado perdido, guerrilheiro Nossa gente chega lá, mata e esfola quase todo mundo Aí corre e deixa a segunda leva a terminar o serviço Isso, isso Velocidade mais de 10% para a unidade de infantaria Beleza É, eu tenho Hoje, a partir de hoje eu tenho 10 dias para acabar essa campanha Considerando os dias que eu já não posso fazer live É... Vamos pegar aqui Armadura para rataiada Vamos jogar até onde der né Talvez depois de sair esse patch 2.2 eu dei uma segurada em campanha sem ser co-op porque... Eu tô, como eu falei, com overdose de jogar Warhammer Então eu quero parar para jogar outras coisas né As sombras escutam As sombras escutam 100% de emboscada hein É 100% caveira Oish, oxe oxe Está passeando aqui amigo Tensidade para caramba ali embaixo ainda, nossa Tensidade para caramba ali embaixo ainda, nossa Tensidade para caramba ali embaixo ainda, nossa Horned Racta Gris O mestre O mestre Tentar emboscar aqui para ele não pegar cidade enquanto eu vou para outra Se não é muita bosta Se bem que Cancela esse bagulho aqui Coloca o de ordem pública aqui que se não vai ter rebelião logo logo Aqui eu precisava de dinheiro também velho, 3.300 Para colocar a guarnição Rapaz, exército machucado desse jeito para brigar com a Miawing Estão botando muita fé não, só emboscando para dar certo isso aqui Mas vamos lá A única diferença É que as DLCs do Warhammer Elas deixam você jogar o jogo diversas vezes sem enjoar né Eu sempre falo aqui que o Total Warhammer Ele é o jogo que tem mais rejogabilidade de todos Que lançou aí ultimamente É eu falei Fred, falei ontem velho Amanhã vai ter pedido de nova campanha Não importa qual campanha que você esteja jogando Eu posso estar jogando de anões, qualquer coisa aí Sempre vai vir no dia seguinte do primeiro dia Alguém vai pedir uma campanha nova já Não tem como velho E isso é um dos fatores que me da overdose de jogar Warhammer Porque não importa com quem eu estou jogando Nunca está bom Mesmo fazendo votação Eu sei que votação é uma merda Porque a maioria não reflete o que você quer Mas acontece, democracia é isso Fazer o que Não é que seja uma maravilha, mas é só a gente organizar Mas porra, se eu estou jogando uma campanha Eu não vou parar no meio pra jogar Que estão mandando no chat velho Porra, não é assim que funciona Nem fecha o saco velho Nem fecha o saco velho Fólios de Piebald O estranho capacete de Piebald possui fólios que exercem um tipo de controle mental O inimigo fica hiperotizado ao se aproximar. Planos ferozes. Precisa os seguintes itens para avançar o perverso e intransigente esquema dos esquemas a um outro patamar. Capacidade de recrutamento local mais um em todas as províncias. Subteópolis fundada. Nossa, esse foi longe, hein? Como que chegou ali, velho? Rapaz... E o mestre diz assim, sim. Os lobis-rasos de ataque mágico seria bom aqui, velho. Interferência vai te costurar sua vida. Acho que com magia vai dar bom, confia. Só vamos encher de rato... Porque vamos precisar, velho. E... bora. Ai ai, vamos lá, amigos. Já dizia uma poeta... Acredito que quem ganhar nem quem perder... Nem quem ganhar nem quem perder vai todo mundo perder. Vamos lá, eu vou atacar por um lado com a galera aqui, né, como sempre. Pelo outro a gente estoura eles aqui com as unidades escondidas. Porque o negócio não vai ser fácil. Poder. Por que a gente vai atacar o esforço? Poder. 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 Ele vai ser legal jogar coelho, infelizmente. Que o bichinho tá abandonado, isso é a verdade. Tá, vamos jogar um morteiro em qualquer arqueiro deles. A preferência é um dos de Jade. Vamos meter o sorrateiro aqui, ó. Pegar essa galera aqui e ir dentro. Oh, faca, faca, faca. Não, faca, faca. Recupera. Nosso detalhe é o seu. Skitter, então sai. Rattando uma arma. Sim, sim, sim. Se você conseguir acertar o balãozinho mágico ali, estoura ele, velho. Skitter, acertou? Não vai deixar no inferno estourar aquele balão ali, velho. Nosso detalhe é o seu? Skitter, skitter. Nós somos você. O Gord. Esse daqui dormiu no ponto, ó. Ele vai tomar. Agora, pronto, agora. Pronto, pronto. Os jogadores. Desculpe! Desculpe! O que é que você quer dizer? Agora, move! O que é que você quer dizer? Um, dois, dois, dois. Um, dois, dois, três. Rattando uma arma. Rattando uma arma. Rattando uma arma. Rattando uma arma. Agora, move! Rattando uma arma. Os jogadores não estão aqui. Rattando uma arma. Com o propósito. Vá para o chão! O que foi o ordenador? Vá para o chão! Vá para o chão! Vá para o chão! Isso acaba! E agora sim! Vá lá, ó! Como tudo! Vamos lá! Não vai chegar nada de tanto efeito acontecendo aqui, mas... Deus vai! O balão está caindo, então o artilheiro deixa o atalho pro saco. É isso que eles tinham pra atacar, gente! A polícia! Vamos pegar esse ponto pra tirar o bônus deles. A Miawing tá vindo aqui desesperada, ele tá defendendo aqui em cima. Eu vou! Tá, agora que o balãozinho caiu, sai daí! Vem pra cá, moedores! Aproveitar que eles estão se aglomerando aqui, ó! Relâmpago na cabeça! Vai, 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 vai! Beleza! Pegando ponto pra cá agora! Vem que ainda não correu, deixa isso que correu pra trás, ó! Deixa eu matar ela que a gente tem no saco dele só! Isso aqui pega em área, né? Então prendezei pra todo mundo! Tá, pode ir pra cá, esqueça a galera aí! Tá, pode ir pra cá, esqueça a galera aí! Vamos lá, desce aqui! Morteiro pode mudar de foco porque eu já tô ali do outro lado, né? Aqui, inclusive, você pode dar o dano nos três que estão presos aqui! Ata é a da nesse cara aqui! Que eu chegar lá, pelo menos! Passa reta aí! Gente, se a Miaoink pegar vocês, acabou! Aqui a gente tá brincando de bobinha com ela! Não! Devirou do cagão, ficou puta! Ficou puta, sai de perto! Beleza! Vem pra cá agora! Pera aí que eu tô atacando aqui! Sai, 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 sai! Ata do treinador pode avançar! Vocês também podem avançar pra cá! Mais uma atalhada aqui! Aí, derrubou a barricada pra cima, pra cima, pra cima! Pera aí que eu tô atacando! Minha peça não tem nada! Minha peça não tem nada! Minha peça não tem nada! Mas, nós vamos abrir! Pera aí que eu tô indo! Pera aí que eu tô indo! Não, não, não! Eu tô indo! Essa vai ser a minha maior! Eu tô indo! Então pode sair daí também vocês! Vem pra cá! Eu tô indo! Eu tô indo! Deu! Estranho! Mais umas lâminas muito loucas aí! Toma, 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 toma! Nossa! Eu odeio muito quando eu uso alguma habilidade! Fica esse anel em volta que não dá pra enxergar nada! Tá errado nas costas esses caras aqui que estão lutando ainda! Opa! Minha Wing vem desafiar o Enix! Não sei se ele consegue não, mas vamos ver! Vamos nos levar! A gente vai fazer uma coisa muito ruim! Tão forte, irmão! Eu vou ficar atrás! Eu não me mover! Acho que eu vou colocar uma trade pra ajudar ele! Da um buffzinho nele aí! Mano, Rots! Agora! A Terra! Vamos lá! Vamos lá! Sim, sim! Não! Mude! E a coisa tem poção de cura também, tá de boa Mais ataiada, por que não? Ih, você abandonou a função ali, vai pra lá, caralho Não, 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 não Vamo indo pra cima dela pra encher o saco. Tá voltando, tá voltando. Pousa aí, minha filha. Se não pousar, vai pousar a força, hein? Ih, caiu. Vai cair. 3, 2, 1 e... 3, 2, 1 e... Ih... 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 Nem foi que ela não vai cair, velho. Tá de sacanagem comigo. Pô, faltou um teco, velho. Ah, tá voltando, tá voltando, tá voltando. Espero que tenha mais Skis pra jogar. Só acaba quando termina. Agora vai, agora vai, agora vai. Ela se curou, velho. Agora vai, agora vai, agora vai. Tem, 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 tem. Não caiu. Nem fudendo. 95 de vida, mano. Ah, não. Agora estou pronta Agora fiquei triste E ai Beraldo, obrigado pelo follow, seja bem vindo Pois é, esses ratos em competência não sabem usar uma minigun é foda Aqui não precisa perseguir ninguém porque... Vai morrendo Eu queria muito derrubar minha wing, questão de honra Acabou de descobrir o meu canal? Putz meus pêsames aí, brincadeira Seja bem vindo Eu não vou alcançar ela Ah, estou triste, porra, 95 de vida, velho Porra, eu não tenho nenhuma magia de jogar de longe pra acertar ela É, tá bom, né É, então, eu também uso o SSD aqui, mas demora, não tem jeito não Infelizmente é difícil a vida Seja bem vindo, senhor, mas não homens Ok Foca em atacar Seja por habilidade inata ou experiência Esse indivíduo tem uma incrível capacidade de atacar e vencer batalhas Poucos ou vitórias em várias batalhas ofensivas Invenção da hora de liderança mais 20% ao atacar Liderança mais 3 ao atacar Gladiadores das profundezas São os espécimes mais robustos São os espécimes mais robustos quando sobrevivem ao nível mais baixo dos nove círculos da pós-infernal Onde fica o campo de provação escuro como breu e infestado de aberrações Franco-atiradores de Nath Buboi, guerreiro de Moscaquete Eles podem até literalmente estar caindo aos pedaços Mas esses bandos de maltrapidos tem uma pressão mortífera e insuperável Ok Pode colocar aqui Esse aqui vai para o nível 3 Eu trago dor e morte Eu trago dor e morte O que é isso? Hummm Aqui acho que eu vou colocar Aguentar e morrer primeiro Tiranas e senhores cujas palavras são lei proferem esse pavoroso comando para impedir que suas tropas fujam Agora uma linha de liderança a gente dá defesa corpo a corpo com a galera envolta É isso? Sim Você a gente vai colocar... Ué? Engenheiro Demonologista dos Skamen não tem... Como é a nome do negócio, velho? Ahn... Canalizador? Aterramento que tira a chance de erro Chamadas profundezas ou ruínas cortejadoras? Essa aqui eu acho que é nova Como eu achei que era essa? Não tem essa magia não Esse aqui é o que invoca a praga tempestuosa Acho que é Então vamos botar esse daqui O Skaver invoca o encantamento e pisa com seu pé ou reino e morindo Repartindo o solo em misericórdia Aqui a gente vai colocar Pústula da peste Quando os feitiços da peste são invocados Pústulas ou reinos e incômodos se proliferam dentro dos contingentes do inimigo Então talvez que a gente soltar uma magia A gente vai aumentar o vigor do inimigo E tirar a velocidade dele E aqui a gente pode botar a cauda armada Se você colocar algo pontudo e enferrujado na sua cauda Seja acoplando ou através de mutação Pode esperar que terá ao menos alguma vantagem em batalha Ataque com o corpo mais 3 Força da arma mais 4% Aumentei aqui, pô Tá, Ogro Roedor Eu acho que eu não vou colocar esse exercício aqui em cima não Porque o Ogro Roedor ele é uma unidade rápida Mas ele não é stealth Então... A menos que você esteja vendo que o Glomofoso Porque aí você consegue fazer um Ogro Roedor com o Spray Tar Então eu vou botar aqui, velho Aí agora a gente veio pra cá É, a galera resgatou o Hell e o Ratinho, velho Você vê Como está a sua reputação aqui nesse canal Falou, Play, boa noite aí Valeu pela presença Aqui vamos colocar esse daqui Loja de animais Uma loja que adquire e vende as presas de várias criaturas E aqui agora a gente pode melhorar esse daqui Subdocas As subdocas são portos para caças de escravos Frotas capturadas e cargas de todo tipo de produto comercial do Império Inferior Beleza E aqui pode melhorar esse daqui para o level 3 Monte Tsukato Monte Tsukato contém os itens mais valiosos e recuperados das Coisa Homens Coisa Elfos e Coisas Barbudos do Mundo Superior Show Pode ir para o level 2, não tem problema Você vai ficar aí para sempre, pelo menos, né amiguinho Ele vai me atacar, certeza Vou ter que voltar lá e bater nele Porra Já se foi a época que os lobisferas eram aliados úteis para o esquerdo Ah, uma coisa que eu queria pegar aqui é lobisrato, velho Pera aí A gente consola esse daqui Quero pegar uns lobisratos Tira esse rapazinho aqui Pega esse daqui, lobisrato de magia E... mais um Eu costumo jogar até eu enjoar, Beraldo Normalmente O Shadow Globes é o que eu quero fazer Enquanto eu estiver me divertindo, tá bom Normalmente também eu tento usar todas as unidades disponíveis na facção Com exércitos variados aí e tal Para mostrar tudo o que a facção tem a oferecer Aí depois disso, se eu enjoar eu paro Eu tava jogando por causa dos Reis da Tomba agora aí, né Como eu tava falando de Katep, mas infelizmente Eu parece que perdi meu seio depois da última atualização que teve Com alguns mods, né Aí não deu tempo de mostrar todas as unidades Mas tinha muita unidade boa naquele mod Quem sabe na próxima eu consigo Mas talvez eu rejogue a campanha do Katep em off E se eu conseguia chegar onde eu tava Eu continuo Já fiz isso pra outras campanhas O Arca é meu preferido Acho ele muito estiloso Pois é, né Inclusive, Beraldo, você que gosta de Warhammer A gente tá jogando no canal aqui Uma mesa de RPG de mesa, né Que eu tô jogando toda sexta Quando dá certo Eu tô postando no YouTube lá também É a playlist com Tormenta 20 lá Aí no caso eu sou o mestre O Harry tá jogando também Tá participando da mesa E aí eu meio que uso o universo de Warhammer como base Pra pegar As culturas, né As raças, alguns monstrinhos Mas o mundo é o que eu criei mesmo O que eu criei mesmo O mestre Tá bem pra cá Como você disse Caraca, o Shao Kahn, velho Do Mortal Kombat Fodeu Fodeu muito agora O Katai, infelizmente, tá muito avançado Nas táticas de guerrilha dele Parece o Jack Chan Não, não é o Jack Chan Parece o Jet Li É o Jet Li? Deixa eu ver se é o Jet Li Igualzinho o Jet Li esse cara aqui, velho Jet Li Acho que eu já o Jet Li Acho que eu já o Jet Li A internet na verdade é o computador Vamos atacar essa belezinha aqui Que os caras estão tentando me pegar de mim Não vai pegar não É, eu já o Jet Li Igualzinho o Jet Li Acabei de ver Tá, vamos só pegar as dadas, né Tem muito segredo E aí Vamos atacar Aqui vamos pegar no level 2 Pregaminho de laicos Pergaminho de laicos As palavras de pergaminho, quando lhe diz em voz alta Fazem um aliado se envolver numa velocidade descomunal Ok Pode colocar a ordem pública aqui primeiro, né Ah, Tracy Ah, vamos bufar aqui Abençoar com podridão Isso aqui é a magia mais útil quando você está jogando de esquerda Pois é, o Shades que vem escravo Uma neva putrida envolve as armas dos aliados Que passam a pingar imundícias tóxicas Perfeito E aqui vamos colocar Indomável A vontade Indomável e presença firme deste líder Torna seus seguidores inabaláveis Quando enfrentam o perigo Nossa, D, D2, velho Cara, esse aí jogou das antigas Pois é, acho que a próxima vez que a gente jogar o co-op É, B, F de vez Infelizmente Mercado de presas Presas oriundas de locais distantes Como Katai e Lúcio Que são pedidos aqui É, Katai não está tão distante não Estou em Katai? Eu trago dor É, acho que no próximo turno não alcanço Eu queria ficar acampando o turno mesmo Para ver se eu recupero esses exércitos Está muito machucado Esse encontro é um foco puro Pegue o calor Não, não é Você já avisou que não vai arrumar multiplayer para duas mais pessoas para a gente tentar de novo? Que nada, Camilu Esse cara só se preocupa com o multiplayer de dominação deles lá Multiplayer de batalha terrestre Está nem aí para a campanha não Não, não é Da onde veio esse exército aqui Meu Deus do céu Acabei de bater no full stack Vamos ver se eu consigo emboscar pelo menos Já que a minha wing não deu certo Ok, tem algum contrato pendente aqui? Não É, eu já alcançarei para bater neles ali Tem que precisar esperar Já está recrutando Não vai querer parar ali Não tem que parar assim Não tem eles não História pica Mas é claro Bom, aqui não tem o fator de gargão da minha wing Então vai dar mais fácil Bonitinha a roupinha do cara aqui Não, cara Normalmente demora para liberar mesmo As bestas, Catayana Essas bestas, imundas Então, bonde do silêncio Vamos para o outro lado Padre gão, né Vou mostrar aqui os lobis ratos bonitinhos Para quem não conhece Essas criaturinhas aqui Quem não queria ter um desse em casa Coisa linda aí Se matar rato já é difícil Imagina um rato desse tamanho Calma que tem piores Se a gente chegar até lá Vocês nunca pensam em colocar aqui não Porque, né Posso ficar escondido no mato aqui, ó Aí vocês vão entrar por aí E ninguém vai ver Aí, show Vocês todos Fica Aqui, grupo 4 Grupo 5 Fechou Aqui não tem nem balão para matar Tá muito mais fácil Que outra batalha De ser heredito De perder de formas horríveis Hum, eu acho que estou confundida As chamadas profundezas não invoca mais Caraca tempestuosa Que triste Vamo lá vamo lá vamo lá Dentrando História essa torre pra mim aqui Importante Vamo de ratalhada aqui Oi meu chapa Grata Diga Vão pegar o resto agora, né? Mas aí pode que a gente tá só incomodando a vida deles um pouquinho. Esse comédia que pega ele lá. O que é que você quer? O que é que você quer? Sim! E agora, você pode sentar esse cara que tá mais atrás aqui. O que é que você quer? Engenheiro! Estou em casa! Sim, sim! Vamos fazer o fogo! A folha é sua! Channelado e encargado! Sim! Vamos lá! Que ordem? É um rato como o vento! Rato, 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 rato! O rato deve ser o medo! Rato, rato, rato! Rato, rato, rato! Rato, rato, rato! Rato, rato, rato! Rato, 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 rato! Rato de tiro, rato, rato, rato! Ah, preciso de um nariz novo O que? Muito bom, mestre! Agora, venha! Abre o que? Tá louco, mataram meu outro... Eu tava ali no grupo 6 Acabou-se Os espíritos ainda pertenecem ao grupo 6 Flâmula Reluzente Ao dançar sob o vento, a Flâmula Reluzente tem espíritos que marcham sobre ela com a crença de sua vitória Os Morteiros Avalanche, Morteiros do Globo da Morte Após estudarem as funções básicas de um morteiro, o que é esquisito readaptou munições de Globo da Morte para equipar essa equipe armada com uma terrível artilharia Sarnento da Peste, Monge da Praia com incensários Boa sorte para quem tenta chegar perto dessas criaturas perversas e pestilentas e matá-las sem se infectar no meio do caminho Ok Degolador Libertar o inimigo é um erro fatal É melhor libertar a cabeça deles do corpo Quanto era menos 3 dá pra ver se o inimigo é local Liberança do inimigo, menos 3 na região local Tá, vamos colocar aqui E é verdade, tem o feiticeiro Achaxim também Provavelmente vou substituir... Faria mais sentido o servidor começar com o desse Mas beleza Vou botar de crescimento aqui Death Master Snake Hum... É, esse dali não É, esse dali não Escreve a bufar os monstros... Equipe armada... Esquivem escravos... Eu acho que eu vou de reduzir a manutenção agora, hein? Primeiramente aqui, né? Percebicaça ancestral Tais criaturas longevas desenvolvem astúcia incomparável para os mortais Chances de sucesso de emboscada mais 6% e mais 16% porque eu vou pegar 2 pontos Aqui a gente vai de chamadas profundezas de novo Aqui a gente vai de chamadas profundezas de novo Sneaky Snake Sneaky Snake Sneaky Snake Death Master Snake Minha rataiada apoiou mais do que... Esquei escravo Pior que não é nem para recrutar a rataiada aqui Pior que não é nem para recrutar a rataiada aqui Death to all who try Ao redor de todos os senhores heróis feridos Em recuperação para a facção Não lembrava que tinha escrito Tom roubado Eu trago o Painter Ah, Kree, Harbinger do Doom O Teatro O Teatro O Teatro Deixe o Teatro gritar 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 O Teatro Eu tenho que ser o Teatro Não pense que você possa tocar Não pense que você possa tocar Não tem trabalho Tem que ir até lá embaixo Você risca... O Teatro O Teatro Abre a voz Mexa, Teatro Praga, mas não de hidropatologista. Estranho. Próximo turno vai ter contrato, show de bola. Vamo lá, passemos. O que eu acho mais massa do Age 4 é esse comportamento dos arqueiros aí. De você poder colocar a galera dentro da torre e... Ih, rapaz. Ficou puto, Nakaya. E refletir o que tá lá dentro da torre no ataque, né? Não... Ah, sei lá, eu tenho uma torre de flecha, eu coloquei o cara com espingarda e vai atirar flecha. Não, realmente vai sair espingarda quando o cara tá lá dentro. Isso eu acho muito foda. Fora as muralhas também. Quando você faz a muralhinha que você pode colocar os caras lá em cima pra ficar atirando quem tá embaixo. Eu tiro na travessa igual eu usei de anteriores. Assim, a travessa é se você tiver atirando a muralha, né? Mas dá pra você ficar em cima que fica mais bonito. E aí... 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 A China só me lembra a batalha é intancável que a gente virou, não tem como. Vai lá, Beraldo, bom descanso aí, valeu, boa noite. Será que esse cara vai querer me atacar? Acho que ele não vai tão doido, né? Silent Killer, sim, sim. Silent Killer, sim, sim. Poderia liberar as pragas tempestuosas, porém... Vou olhar a primeira sua ordem pública aqui. Vigila do Supervisor. O Supervisor manda e desmanda do treinador. Que descarrega sua raiva nas atalhas abaixo. É o retrato da Sociedade Skaven. Essa Sociedade Skaven. E aqui eu vou pegar esse aqui. Oficina do Lapidário. Lapidários e Skaven praticam as pedras que os coisas homens consideram preciosas. Porém, a única coisa que eles realmente querem cortar é pedra dimensional. E esse daqui também. Complexo de presas. Essas presas foram acumuladas em expedições nas Serras do Sul, nas Montanhas da Lamentação. Elas são difíceis de obter e, portanto, caríssimas. Nossa, meu olhar deu falta agora. Meu Deus do céu. Uh! Talvez fazer live doente não é a melhor coisa do mundo. Nossa, tô chorando aqui, velho. Meu Deus. Mas acho que até amanhã eu melhoro, velho. Não é possível, cara. Só uma boa noite de sono, um remedinho e desmaiar. Pois é, o problema é que é só o Subterrópole que te dá alimento. Mas se você fizer só o Subterrópole, seus animais vão ficar te atacando o tempo inteiro. Targiforce, que diabo é isso? Eu tomei vitamina C agora há pouco, velho. Mas dos dois dias que eu tô tomando já. Vicky no peito. Vicky é uma coisa muito doida. Primeira vez que você coloca vicky, velho. Pra você é criança e pra sua mãe falar. Vem cá, filho. Deixa eu passar vicky em você. Pra você dormir bem. Meu amigo, é a primeira brisa da indústria humana. Você fica assim. Caralho, amigo. Tô vendo gnomo. Meu amigo. Ele passa no nariz, então. É doideira. E o problema também da Subterrópole te dá alimento é que você... Você perde um alimento pra fazer a Subterrópole, pra manter ela. E você ganha um de alimento. No máximo três. Não tomo remédio, espero meu corpo se virar. Esse é tipo o Dwight do The Office, então. O Dwight do The Office, ele fala que as pessoas não tem que... Não tem que... Evitar receber espios quando alguém tá doente. Tem que espirrar na cara dele e ele vai agradecer por isso, porque tá fortificando o sistema imunológico dele. Fome incontrolável. A falta de alimentos é uma ótima motivação. A renda de spawner pode batalhar mais de 5%. Livro dos recrutos mais dois por andadas de ratalhadas. Contrato de pestilence. Eu não queria fazer outro de pestilence. É mais pra perder relação com o esquisito. Só que eu tô com bastante relação com o esquisito, então... Vambora, velho. Pra ganhar ele bem, tá bom. Sneak. Sneak. Eu trago dor. De... De... Break eles. Sim. Sim. Sneaky ready. Oxi. Eu tenho acesso ao tanque do... Dos ratos? Sneaky snake. Me... Ferra. Então tá bom, né? Ai ai. O tanque dos ratos começou sua vida como o tanque de vapor do império Sigismund, que foi perdido no pântano próximo de Maremburgo. Foi recuperado pelos skamings e agora ele está cheio de império dimensional. ría um Kamenai. Est Brah depezãoieso. Vamos colocar aqui em busca de novo. Você pode colocar aumentar mobilidade de novo, e você defesa corpo a corpo no evasivo. Não, esse aqui é do próprio facção uma gar木. Não, é como você tem contrato com os quatro clãs maiores dos Skaven, né? Aí conforme você vai fazendo o contrato pra eles, você vai ganhando bônus de acordo com cada clã. Então o clã do Mofoso vai te dar mais... Vai te reduzir o custo de recrutamento de monstros. Porque você tem um custo mega elevado jogando com essa facção. Aí você vai balanceando o que você quer fazer de exército. É que o clã da Chaxinha é basicamente o FBI dos Skaven, tá ligado? Então qualquer coisa que você tiver que fazer eles vão atrás. Ah, se os cara for pra pegar a cidade que eu queria pegar, eu não vou ignorar essas R&Ds, vou pra cá. Não vou atrás desse cara aqui não. Colocar esse aqui level 3 pra ganhar mais alimento. Esse aqui também de alimento dá 2, né? Mas precisa de 4 mil. Esse aqui vai aumentar a chance de descobrir, certeza. Vou fazer esse daqui pra reduzir 40, porque aqui vai aumentar 40 de visibilidade. Aí eu faço esse aqui, vou reduzir 40, e depois eu faço o outro que dá 80, e tipo 20% aí de sal pra não ser descoberto. E ficar gerando os alimento pra nós. Porque eu não vou invadir os desertos do caos, né? Tem muito lugar melhor pra invadir. Então ali enquanto eu estiver espalhando o subterrompo ali pra mim lá em cima, tá ótimo. Aqui pode colocar esse daqui, uma colada. Snake. Tá. E é isso, próximo turno eu acho que eu acabo com a facção da Miao Wing. E eu vou procurar uma facção de Katai pra ficar farmando caravana, provavelmente. Provavelmente Pomei. Pomei só tem uma cidade. E se eu deixar o exército ali paradinho do lado, eu posso todo turno ficar farmando uma caravana. Achei que tinha que abrir uma fenda de X-Inch ali. Aonde? Aonde na... No povoado do Virit? Daí nem tem como. Mano, cadê o Nakai, velho? Tô preocupado com ele. Tô precisado de algum aliado, velho. Mas eu não sei quem fazer de aliado aqui em volta. Porque as opções estão fracas. Por enquanto eu tento fazer amizade com esses mortos-vivos de Katai aqui, né? Porque é o que tem. Ah, fenda é horrível. Para, Camilão. Só quando você tá jogando com caos que é bom. Ó, tem o mod de marcos especiais que libera uns marcos novos aí na campanha. Que ele põe uns marcos sensacionais quando você tá jogando com caos, velho. Muitos marcos, por exemplo, quando você tá jogando, sei lá, de Pelacor. Você pega um povoado lá nos desertos do norte, ele vai abrir um portal que liga os desertos do norte com os desertos do sul. Você pode se expandir pra caralho, é muito bom, né? Essa é a pergunta que todos os inimigos do Nakai fazem, é verdade, né? Você está aqui. Nós estamos. Você vai declarar a guerra em mim. Sim, fala então. Sim, sim. Onde eu faço isso, amigo? Olha dentro do seu coração. Opa. Ah, eu tô sem mensagem contra o morto-vivo. Eu acho que... Não tem problema nisso aqui, não. Eu quero ir pras montanhas, velho. Nakai provavelmente vai destruir esses caras aqui mesmo. Contrato B.L.s recebido. Pra perder relação com o clã esquisito. Aí é foda. Rapitar é integrante do clã esquisito. 10 de alimento e 2.000 tesouro. A gente só pode ser um senhor level alto? Aí é foda, hein? Acho que esse aqui eu não vou fazer não, mano. Vê que esse controle é muito bom, velho. Ai, ai, ai. Ah, mas eu não quero ficar sem o Coturno sem o meu... Senhor de Exército, não. Depois eu mando lá. Vamos cercar essa bagaceira aqui. O Shao Kahn tá aqui, né? Se não morre todo mundo, agora é só resolver. Nem que eu jogue Inferitos Ratos. Pra deixar de morrer todo mundo. Pera aí. Tinha, tinha. O clã Shao Kahn veio com essa mecânica desde que lançou. Graça aqui. Ah, Warpstone. Ruim o inimigo! Ruim o inimigo! Battlefighter, Ruim o inimigo! Ruim! Escreve-me! Ashes de aterramento. Quando fincado no solo, esse Bastão de Obsidiana calma os ventos da magia por um ínfimo momento, permitindo que o Mago conjure um dos seus poderosos encantamentos sem impedimentos. Ok E você, treinamento A meta é ter que ser escravos extremamente bufados Estrela Imperial precisa de guarnição urgente E melhor a ordem pública que eu acho que vai estabilizar Lago Celestial, pode colocar esse aqui level 2 E sumo cefador, vamos lá para a treta Tá atacado aqui porque aqui não tem torre né, padrão Esse mapa aqui já está manjado, vocês já sabem a estratégia Eu quero ver como é que vai ficar o novo personagem do Nicholas Ele queria fazer um Minotauro né, só que eu falei Minotauro é maligro no Warhammer, não teria como né Aí eu adaptei a raça do Minotauro para fazer um Ogro Vamos ver o que que vai sair aí dessa belezinha Tenho que ser escravos! O Deus não pode manter uma! Um Trigão, Smythe! Testemunha os desejos! Ogres, meu Senhor! Um dos espéras em um dos que eu vou fazer um E aí Um dos que vai ter um E aí Aí eu mudei tipo o ataque de chifrada para a cabeçada Porque o Ogro do Ogro vai ter cabeçada dos outros loucamente Mudei o... O negócio de medo de altura para... Para ele ter que consumir o dobro de ração que uma pessoa normal do 2G Porque o Ogro come muito né Acho que ficou bom. É uma boa montagem, velho. Tome e destruição! Vai fechado! Fechando o fogo! Gente, para de chegar que vocês estão gastando só munição à toa. Os homens desejam. Nós movamos, movamos! De uma vez! Eu vou! Apenas para de chegar. Mas ele é barnum, então não tem muita vida. Deu o deck e o bicho deu um ataque adicional. Aí f***u tudo! Vá para ação! Tem uma boa ação e tem punição. O cara veio, curou e tomou! Faz parte. E olha que eu dividi muito bem os ataques ainda. Ele tem que salvar! O que? Volte no bairro! Ele está morto! Atenção! 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 Eu não vou! Atenção! 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 Você é superior! Jovem- gente. Poison Wing Mortar O que é isso? Sim, sim O que é a ordem? O que é isso? Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Para o Tegar Vermin Para o Tegar Vermin Não, não, não Não, não Não, não, não O que? Ataca com a carga! O que é a carga? A carga de carga É o tempo O que é que? Está chegando um bolinho de gente para soltar o tornado do Slick Eu vou ele agora! A carga de carga está chegando! Vem! Skaven, sim, sim Bom, aqui é esse Ferrari que vai dar para pegar a metrador pelas costas A carga de carga de carga A nossa tira é sua E agora vai esperar 15 não acho, mas vamos ver Minhas lâminas estão sendo destruídas! O que é isso? O que é isso? Um engenheiro! Senhor assassinos! Muito bom! Eu nem posso pegar level alto porque estou sem alimento. Dá para pegar um level 2. Dois dá. Adorno de obsidiana. A merecência de um gênio confinado a obsidiana negra é suficiente para enfraquecer feitiços dos inimigos. Rescência feitiço mais 10%. A província do norte já era. Adeus, Miawing. Shadow Walker! É... Acho que imaculada. Já tem muita coisa que espalha a corrupção. Senão não dá para equilibrar. Ditatorial. Governar com garras de ferro evita que a degeneração da sociedade scaven atinja limites preocupantes. Corrupção menos um. Está na província. Tá. Eu trago dor e morte. Senhor assassinos! Caraca, o Galmenon passou a receita da vó xamânica. Espera aí. Enche uma panela com água e deixa ferver. Quando começar a subir nas bolinhas, desliga o fogo e põe duas colheres de vick na água. Cobre a cabeça com uma toalha e fica puxando o ar pelo nariz e soltando pela boca. Fecha os olhos para não ficar cego. Caralho! O cara passou a receita xamânica da vó da vó. Vó, coxando vó! Bota fé! Não sei se tem aqui o que fazer, mas vou dar uma olhada. Vou botar esse daqui agora e esperar o porteiro de novo, gente Pronto, é pior que toda avó tem os métodos xamânicos aí de cura, né? Muito legal isso Isso aí eu acho que não tem uma família que não tenha Nossa cara tem 3 povoados, os 3 são os portões Os dragões requerem Eu estou a andar em shadow Agora tem que caçar o Nakai. Na minha vó também tinha um jardinzinho dela lá na casa dela, vei. Só que aí depois pararam de cuidar e hoje tá aparecendo o Jurassic Park. Você entra ali, vei, você tem que tomar cuidado. Ela fica falando, eu acho que ela pegou uns 10 níveis de diluidar, com certeza. Isso aí já vem de tabela da vó já. Passado de geração em geração. Meu alimento tá indo pro caralho. Passado de volta, sim. Eu trago dor e morte. Morte, Master. Tá, vamos descer pra... Se eu fosse Nakai, onde eu estaria? Aqui. Porque os defensores do Grand Planet estão aqui, então vamos descer lá. Sim... Cré, Harbinger do Doom! Não, Tunnel! Bem, sim! Ih, rapaz... Tem que ir com esse cara aqui também, né? Então se ele me atacar, ele vai pegar reforço. Não pegue, não pegue. Nite, Lord! Shadow Snatch! Hum... Será que a gente pode colocar a guardição? Não dá... Vou colocar vinho... A situação é tense dramática. Esse contrato que só dá pro subservador fazer é complicado, né? Ah, tá com esse daqui, né? Mas só rouba cinco. Esse outro faz o quê? Ah, tem que fazer tudo isso aqui com... Com o subservador, né? Bom, dá pra fazer. Comentei o número de termos disponíveis. É útil, velho. Não sei se o quê que a gente vai ganhar quando a gente chegar no final aqui, mas... O Senhor da Noite, Sneak, exige que seu assassino-chefe volte periodicamente a PregScape para informá-lo dos assuntos exclusos do clã Ashashin. Essa viagem exige muitos subornos e tradições para que o subservador permaneça escondido. Vamo lá. Vamo lá. Querido meu exército, eu vou voltar aí. Ok... 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 Eles não têm coragem de atacar, velho. Eles não têm coragem de atacar, velho. Ok... Essa da Anarquia eu lembro Mata a faca inteira na verdade Rápido no vento, escurras no escuro Será que vale a pena fazer esse cara de vassalo? Será que não vale a pena defender esse exército aqui não Minha vida é incrível É, vou ter que matar esse cara antes de descer O Virich tá muito passivo, era pra ele tá atacando o cara Fácil que tem pra caramba Ele vai declarar a guerra em mim também Ele vai declarar a guerra em mim 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 Beleza, aqui a gente também não vai dar tempo, mas tem que estar aí. Vem que é muito arriscado, ele tá perto demais daqui. Vou melhorar aqui pra liberar as pragas tempestuosas logo, vai. Nossa, menos 8 de alimento, velho, socorro. Tem que achar algum mod de alimento, velho. Complicado só ter alimento de subterrópole, velho. Acho que vou passar esse aqui parar, velho, gente, tá complicado aqui, velho. Vê se eu dormindo melhor logo, velho, tá bom. Tá complicado demais. Não deu certo minha bait, que merda. Mas, finalmente, ele morre aqui, velho. Não precisa nem preocupar mais, vou pegar alimento. Não tem uma resposta para mim, velho! Você veio para Snakitch, o que você vai dizer? Cor comercial, bora. Coloca o menor, boa noite, velho, pela presença, velho. Salve, bostil, velho, salve. Superioridade numérica, um vasto número de guerreiros mal treinados e mal equipados, ainda assim tem certa atividade. Ataque corpo a corpo e bônus de vestido mais 5 para ratalhadas e tributo dispensável para ratalhadas. Todo mundo ganha bônus de vestido e recebemos um contrato no plan esquisito. O X-Sumo nem voltou ainda. Vamos lá fazer, claramente. Show! Show!